Classificação indicativa, ter ou não ter? Quem tira as nossas dúvidas sobre este assunto é o repórter Galton Sér. Oi, Galton. Oi, Eliane, tudo bom? Olha só, o modelo de classificação indicativa usado aqui no Brasil funciona da seguinte forma. Os próprios produtores de audiovisuais classificam. E a equipe da Coordenação de Classificação Indicativa, órgão vinculado à Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania do Ministério da Justiça, realiza o monitoramento do sistema. Dessa forma, evita a censura e garante a liberdade de expressão e também os direitos da criança e do adolescente. O assunto é considerado polêmico e a gente foi às ruas ouvir a opinião das pessoas. Vamos dar uma olhada? Eu creio que a parte dos pais é muito interessante. O pai cria o filho, ele tem que saber o que é bom para o filho ver. O que não é. Eu acho que deveria corrigir melhor essa classificação indicativa para, principalmente, as crianças. Eu acho isso. No geral, tem muito filme que há desindicação livre, por exemplo, que crianças não poderiam estar assistindo. E Eliane, instituições públicas, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e entidades ligadas à proteção dos direitos humanos, incluindo a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do MPF, lançaram uma nota pública em defesa da manutenção da classificação indicativa de obras audiovisuais. Você pode acessar mais informações como esta na página do Facebook do Ministério Público, que aparece na sua tela. Recado dado. Obrigada, Gato. Até a próxima. Obrigado, Eliane. Até lá. Obrigado. Obrigado.